Olá meus queridos amigos, tudo bem? Pessoal, espero que bem, independente do que está acontecendo no Brasil, né gente? Mas vamos lá falar sobre um assunto importante aqui, aquela questão do que acontece, Rússia, Ucrânia, tudo que está envolvido, porque agora algumas fotos foram tiradas e mostram ali um posicionamento de bombardeiros nucleares de Vladimir Putin até próximo de uma fronteira de um país da OTAN. Então vou mostrar para vocês essa foto e também o submarino, o terrível Poseidon, está circulando por aí. Então o mundo, ele continua neste grande impasse, nesta guerra terrível e com a grande possibilidade, infelizmente, de se tornar algo ainda mais grave do que está. Esperamos que não, mas o risco está aí. Lembrando que recentemente teve uma grande explosão na Ucrânia, através de um ataque de drones da Rússia, né? Há um depósito de armamentos ucraniano e fica ali a preocupação de que um desastre nuclear tenha acontecido. O monitoramento da região, a medição da radiação está acontecendo para determinar. E as notícias, por enquanto, não são nada boas sobre essa situação. Vamos mostrar aqui na tela, vamos conversar sobre esse tema, que é muito importante a gente ficar de olho nisso tudo, tá bom, gente? Quando eu falo sobre essas questões, eu sempre digo a vocês, eu não consigo deixar a Bíblia de lado, né? E nós olhamos para Israel também. E antes eu ficava pensando como é que, né, talvez a Rússia e a China sejam parte, tem alguns estudos que acreditam, de Gog e Magog, né, da guerra final e tal. Eu ficava pensando como é que a Rússia vai se voltar contra Israel. Bom, Israel recentemente tem ajudado a Ucrânia, né, também. Assim como várias tantas outras nações. E agora vão começar também a treinar ali, dar assistência a alguns soldados e tal. E isso está colocando diretamente a Rússia contra Israel, né? E a Rússia é essa que ajuda quem? O Irã. Então veja, o desenho profético está acontecendo, gente. Então por isso que é importante a gente acompanhar esse tema, acompanhar o que está acontecendo ali, tá certo? Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, pessoal do Facebook, clica para seguir a página aí, você ajuda demais. E eu quero te convidar a estar comigo lá no Instagram, arroba Renato GBBR. Aqui no Instagram, pessoal, a gente vai conversando também, posto bastante conteúdo. E no mês que vem você vai poder acompanhar em tempo real a nossa viagem para Israel, né? Que eu acabei de falar para vocês. Então vai ter fotos, vai ter vídeos, lives. Então peço a você que esteja comigo lá dessa força aí, para você acompanhar a nossa aventura nessa viagem para Israel, tá bom? Gente, bom, o que está acontecendo? Essa é a foto, essa é a imagem, tá? Você vê aqui, ó, uma imagem de satélite, né? Vários aviões russos, são os bombardeiros, tá? Na Olenya, na base Olenya, base aérea de Olenya. Então frota arrepiante, né, foto arrepiante, revela a frota de bombardeiros nucleares russos perto da fronteira da OTAN, enquanto Putin ameaça o Reino Unido por causa dos mísseis da Ucrânia. Então, ó, matéria curtinha, só para você entender aqui, ó. A Rússia posicionou, assustadoramente, 18 bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear perto da fronteira com a OTAN. Isso ocorre em meio a ameaças de Putin sobre o Reino Unido, que ele enviou aqueles mísseis fortes para a Ucrânia. E eles estão indignados com isso, né? Porque eles não querem ajuda nenhuma. E o Reino Unido deu mais mísseis agora, que podem, que tem potencial de atingir o território russo. A Ucrânia prometeu que não vai usar para isso. Apenas para se defender, defender o seu território ali, usar dentro do seu território. Mas, com esse potencial, com essa possibilidade, isso já está deixando a Rússia ainda mais irritada, né? Então, porque eles querem fazer uma guerra, mas não querem ser atacados, né? Eles só querem atacar ali. Bom, de acordo com o Dessan, uma nova imagem de satélite assombrosa revela uma série de jatos nucleares preparados na base de Olenya, na península de Kola, na Rússia, a menos de 130 milhas de sua fronteira com a Finlândia e a Noruega. A foto, tirada em 7 de maio, revela 14 TU-95, dois TU-160 e dois bombardeiros TU-22, alinhados na base. O site de notícias russos, russo anti-Kremlin, relatou o seguinte, né? Um observador de rádio monitorando a aviação estratégica russa disse que aeronaves decolaram da base aérea de Olenya, Olenya, né? Quando todos os dias, quase todos os dias na semana passada, inclusive para participar de missões de combate na Ucrânia. No mês passado, dois aviões TU-160 foram vistos contornando a costa da Grã-Bretanha em meio a crescentes tensões entre a Rússia e o Ocidente. O TU-160, chamado de Black Jack Pelotan, é um bombardeiro estratégico supersônico de asas de varredura variável datado da era soviética. Ele é projetado para atingir alvos inimigos em áreas remotas com armas nucleares e convencionais. Junto com os bombardeiros TU-95MS, os aviões são o esteio da aviação de longo alcance da Rússia. Os bombardeiros estratégicos TU-95, conhecido como BIRS, são algumas das maiores aeronaves da Força Aérea de Putin, capazes de transportar mísseis de cruzeiros e enormes bombas nucleares. E é onde tem sido aqui o X da questão, o grande medo da humanidade de que possa desencadear uma guerra desse jeito. Eles são os únicos bombardeiros estratégicos movidos à hélice, ainda que operam hoje, e voaram pela primeira vez há 70 anos. Os bombardeiros foram usados para explodir a infraestrutura na Ucrânia com armas não nucleares durante a invasão. Putin já havia implantado aviões para sobrevoar a Grã-Bretanha em meio a crescentes teções sobre a guerra na Ucrânia. Então veja, isso daqui que é o perigosíssimo, essa tensão com a Grã-Bretanha. Os programas de TV estatal lá na Rússia vivem pedindo abertamente um ataque preventivo, que eles dizem, contra o Reino Unido, que seja varrido do mapa. Eles falam abertamente isso, gente. E o TU-22 tem um alcance operacional de quase 7 mil quilômetros, colocando toda a Europa e a costa leste dos Estados Unidos em seu escopo. Em dezembro, Putin foi humilhado por ter escondido sua frota de bombardeiros T-95 após uns impressionantes ataques de drones da Ucrânia. Imagens de satélite revelaram que o presidente russo havia movido seis aeronaves após o ataque bem sucedido à base aérea de Engels. Bom, para você entender, fiz questão de ler aqui a matéria quase que toda, para você entender o que está acontecendo. As fotos estão aqui, fotos de satélite mostrando o posicionamento e aonde pode chegar. E aí, o que está acontecendo? O submarino russo armado com o torpedo apocalíptico Poseidon está em movimento e foi visto em imagens também. Então, eles buscam monitorar. Ora, eles conseguem saber onde ele está, ora, não sabem onde está esse submarino armado com o Poseidon. Esse é o submarino que tem um potencial, que eles falam, o Poseidon, de criar o chamado tsunami nuclear, né? É o que eles chamam tsunami radioativo, né? Fazer aquela explosão no oceano para causar um tsunami. E é isso que a TV estatal lá, russa, no programa de maior audiência, tem pedido para que seja usado contra o próprio Reino Unido, gente, né? Então, satélites detectaram o enorme mega submarino da Rússia, que se acredita estar armado com os novos torpedos nucleares drones, a arma do apocalipse de Vladimir Putin. Então, ele colocou já para operar, gente. De acordo com o The Sun, a OTAN supostamente emitiu um aviso ao perder o controle do Belgrude, um submarino nuclear de 604 pés e 30 mil toneladas, já que teme que Vladimir Putin possa detonar uma bomba nuclear em uma demonstração de força para o oeste sobre a Ucrânia. Belgrude, no entanto, já foi visto em imagens de satélite por observadores navais especializados que operam no mar de Barents, uma parte do oceano Ártico. As águas relativamente rasas são um campo de provas fundamental para a marinha de Putin com as costas marítimas pertencentes à Rússia e Noruega. E aqui eles vêm falando na descrição que eu já expliquei para vocês uma outra vez. Então veja, Putin, preste atenção no que eu vou dizer aqui, já colocou para operar a arma do apocalipse, assim chamada, pelo potencial que ela tem, que ela pode provocar, o grau de destruição que ela pode trazer. Então, o mundo, pessoal, vem passando por algo assim realmente terrível nisso tudo. Uma grande possibilidade de uma catástrofe criada pelo ser humano. Então, aonde é que tudo isso vai parar? E aí, parafraseando o Papa Francisco, basicamente ele diz o quê? Até ele, dizendo, como é que vai acabar? Já estamos numa terceira guerra, como é que vai acabar? É o Papa Francisco que diz. Também tem uma russa lá que é conhecida como a Dama de Ferro de Putin que ela falou basicamente a mesma coisa. Nós já estamos numa terceira guerra mundial contra o Ocidente, ela disse, agora resta saber como vai acabar. Então, é assim que estão encarando, gente. Então, nós pedimos que Deus possa segurar a mão do homem, né, gente? E que nós sabemos que existe um rito para a Terra, sabemos que existe um script, né? e nós temos que dentro desse script que está acontecendo e que vai acontecer tais coisas, né? É prometido para o fim muitas coisas, né, gente? Como o tempo de angústia, a angústia de Jacó, no qual nunca houve, tantas outras coisas, né? Nós temos que nos apegar a Deus cada vez mais, entregar os caminhos a Ele e buscar a salvação, porque o tempo é curto, tá certo? Eu venho sempre falando isso para vocês. Bom, eu te espero lá no Instagram, tá bom? onde eu vou postar bastante conteúdo sobre a viagem, essa viagem que é uma homenagem ao meu pai, é arroba Renato GBBR. Ficou um grupo maravilhoso, um abraço para todos vocês, pessoal, um grupo grande demais que eu achei que nem eu acreditei, né? Que a gente ia chegar a um número tão grande de pessoas e em breve eu vou revelar para vocês lá no Instagram, então acompanha lá, tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.